A lâmpada do poste da rua queimou. Você sabia? A Prefeitura é responsável por manter o serviço de iluminação pública conforme estabelece a Constituição Federal. A Prefeitura pode contratar a distribuidora de energia elétrica da sua região ou outra empresa capacitada para prestar o serviço de manutenção de iluminação pública. Então, fique ligado! Se precisar reclamar sobre iluminação pública, contate a Prefeitura. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.